Um acidente de carro deixou o geógrafo Valdir Moura em uma cadeira de rodas. Paraplégico desde então, ele acredita que muito se evoluiu quando o assunto é acessibilidade. Tem a questão do BRT agora, entrando na nossa cidade, que é um outro modelo de transporte, além do convencional que a gente já conhece, mas mesmo convencional, foi uma briga muito grande para a gente chegar ao número de veículos adaptados com plataforma eletro-hidráulica aqui na nossa cidade. Então, para quem está entrando agora, já encontra uma cidade um pouco mais acessível. Hoje, um dos principais problemas que Valdir enfrenta é a falta de educação das pessoas. O poder público pode, digamos, reservar vagas nas vias públicas, mas as pessoas vão estacionando na vaga do deficiente. Acham que aquela coisa do brasileiro se dá bem em tudo. E, embora tenha uma legislação que possa puni-los, mas mesmo assim eles desafiam a lei, talvez por falta de uma fiscalização mais rígida. Em 6 de julho de 2015, foi instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Ela é bem clara ao afirmar que o cidadão com deficiência tem igual direito de oportunidade, sem discriminação alguma. Para fazer valer a lei, o Ministério Público do Estado expediu recentemente três recomendações junto às instituições públicas e privadas. A atitude visa garantir o direito destas pessoas. Nós temos um primeiro aspecto, que é a acessibilidade arquitetônica e urbanística, que é a necessidade de banheiros, rampas, calçadas, quer dizer, o prédio esteja adequado para o acesso autônomo e independente da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. Inclusive com sinalizações em braille. O segundo aspecto da recomendação seria a questão da acessibilidade nos meios de transporte, que é a necessidade de adequação, tendo em vista que a lei também trouxe novas normativas para que o transporte público, as paradas de ônibus estejam adaptadas para o acesso autônomo das pessoas com deficiência. O terceiro aspecto que é importante é a questão dos estacionamentos públicos e também aqueles privados de atendimento ao público, que hoje eles terão que também se adaptar a 2% das vagas para as pessoas com deficiência, a 2% das vagas preferenciais e 5% das vagas para idosos. Direitos respeitados fazem do deficiente uma pessoa cada vez mais independente. Que a gente possa andar numa cidade sem a ajuda de ninguém, com autonomia, e vencer as distâncias, ir trabalhar, estudar, enfim, fazer todas as atividades que qualquer cidadão também faz.